Partiu Goiânia, meninos. Bora pra casa, né? O tempo tá assim, chove no molho. Quer dizer, quer chover, vai chover, tem um solzinho abafado. Mas faz parte. Vai ser isso. Vamos lá. 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 a mesa e forrei, acabei de tirar a poeira de tudo aqui, forrei, isso aqui é alguns documentos que eu vou levar ali para o escritório, que é uma lista de compra, isso aqui é o remédio do meu marido, tem um aparelho de pressão que a gente comprou, não presta gente, se eles não trocar, tem a nota fiscal aqui, ele mede a pressão, dá tudo alta, você pode dar com a pressão baixa que ele mede alta, já testei tudo quanto é jeito, aí eu vou levar lá na farmácia para ver se eu troco, espero que eu consiga, porque você pode alegar, demorou não, mas tem um mês de garantia, aí tirei poeira da geladeira, tirei poeira aqui, forrei aqui em cima, dei uma limpada aqui nos armários, estou doida para subir meu fogão, que eu quero tirar isso daqui, colocar outro aqui já, e aqui está assim, porque eu estou limpando os armários, olha aqui, as estantes aqui, vou tirar, poeira todinha e arrumar no lugar, bem bonitinho, porque vai acumulando poeira, depois eu passo para cá, e por último, se der, eu limpo o chão, aí eu mostro para vocês, que nem eu falei para vocês, né, eu estou sentindo muita dor, meus braços estão inflamados, então eu não estou dando conta, ah meninas, eu comprei essas cortinas aqui, eu queria três igual, só que não tinha, foi da amiga minha, estou dando prioridade para ela, né, poderia ter comprado em outro lugar? Poderia, mas, como eu sei que ela está precisando, a gente tem que ajudar, né, a gente tem que ajudar quem a gente conhece também, que está crescendo, está começando por agora, aí eu comprei duas brancas, uma vapor aqui, coloquei uma aqui e coloquei essa aqui, porque aqui, como a pia tem, cai água, suja mais, né, mas aí depois eu ponho as bonitinhas de volta, é só enquanto eu estou lavando, tirei a cortina dali para lavar, tem que limpar o varão, que o varão está podre, nunca vi juntar tanta poeira do que varão, gente, olha lá, deixa eu ver se dá para vocês verem, acho que não dá para vocês verem, não, mas está só a poeira, aí eu vou, tem que pegar uma bucha, né, subir na cadeira e limpar esse varão todinho, de ponta a ponta, precisando lavar esses portos, só que eu não vou lavar, porque eu estou com muita dor, eu vou esperar eu melhorar para não poder, aqui eu passei um pano meio úmido, meio seco, até que limpou, está vendo, porque é o portinho que suja, e eu quero esfolar meu neto, porque, gente, ali embaixo, ele põe o pé e suja a parede todinha, e eu não posso falar agora, eu não tenho condição, e é isso, né, pessoal, vida real, não adianta, e queria falar para vocês que o mesmo dia está nascendo lá embaixo, tá, aí depois, gente, eu não vou ficar gravando, não, eu vou terminar e volto mostrando para vocês, quando eu colocar tudo no lugarzinho de volta, tá bom? Meninas, voltei aqui e vou mostrar para vocês como é que está aqui, aí, ó, tirei tudo, agora eu estou tirando ali, eu quero fazer uma mudancinha, não sei se vai ficar legal, mas vou fazer, depois de qualquer coisa, tirei os assistantes dali, ó, claro que vai ficar no mesmo lugar, né, mas, desculpa aí o dedo, mas eu vou estar organizada aqui, ainda bem que não está sujo, ó, não está muito sujo aqui, aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma aqui, bem aqui, assim, aí eu vou colocar esse aparador mais para cá, eu vou colocar uma aqui, e a de louça aqui, assim, ó, no lugar do aparador, bem por aqui, vamos ver como é que vai ficar, né, aí, se ficar bom, aí eu deixo, qualquer coisa, se eu não gostar, aí eu volto para o lugar de novo, é porque aqui é pequeno, não tem como eu fazer muitas mudanças, e eu nem posso, né, gente, mas vamos aí devagarzinho, é isso aí. Meninas, voltei aqui para mostrar para vocês como é que ficou aqui minha cozinha, olha, ficou tão bonitinha, gente, olha só, coloquei aqui a estante, prateleira, né, aí aqui eu coloquei o aparador, coloquei os elétrons ali, que é o que eu tenho, né, as colheres ali, que eu tenho outras de pau, ficou assim, bem bonitinho, meus quadrinhos, eu quero pintar eles, aí ficou assim, ficou bem legal, ainda sobrou espaço, se quiser colocar mais alguma coisa, e ali ficou os plásticos mesmo, né, aí eu lavei aqui minhas panelinhas, que está ali secando, né, os vidros que estavam vazios, lavei, limpei ali, tirei a poeira, opa, não está mostrando que está escuro, né, gente, deixa eu ver para cá, isso, aí, aí eu tenho que colocar as panelinhas ali, vou deixar, vou secar, limpei ali também, ali são as frutas, eu tampei, aquele pano ali, que eu estava enxugando, estiquei ali, esse maracujá, eu deixei ali, porque eu vou descascar, tirar toda a polpa e guardar, que eu estou com medo de estragar, ali também está tudo organizado, limpinho, tudo limpinho, gente, só falta guardar aqueles tripés ali, descer os papéis, o chão eu só dei uma, como diz, uma enganada, a varrite, peguei o pano assim, fui limpando, mas aí amanhã, se Deus quiser, eu termino, né, porque eu já tirei a poeira, barulheira de avião, gente, aí amanhã eu termino, sabe, porque eu, igual eu falei, né, vou fazer as coisas bem tranquilas mesmo, aí a minha plantinha, vocês viram que eu coloquei aqui, né, aí aqui está assim, aí amanhã também vou limpar lá em cima, e eu continuo esse vídeo amanhã para vocês, agora está de tardezinha, já é cinco e pouco, tanto que toma tempo de tirar a poeira, né, meninas, de organizar as coisas. Ah, aí a cortina, eu vou ter que fazer a barra, aí eu peguei e dobrei elas, por isso que não está bonitinha, eu tenho que fazer a barra, está vendo, porque senão vai arrastar no chão, vai sujar tudo, aí fica horrível, só o cibo, aí eu pus assim, aí depois eu venho e faço a barra, fica legal, e aí depois eu mostro para vocês, que aí amanhã dou uma geral aqui na bancada, apesar que está limpinha, que eu lavei aqui tudo hoje, vou tirar a polpa do maracujá agora, e vou guardar, congelar elas, tá bom? E é isso aí, amanhã a gente termina, continua esse vídeo, terminei, e aí eu posto para vocês. Boa tarde, meninas, tudo bem com vocês? Né, voltando aqui para falar com vocês. Dá licença. Então, voltando aqui para falar com vocês, que eu piquei três, que eu descasquei três mangas. E com essas cascas, eu vou fazer um bolo, e vou mostrar para vocês. E as mangas vão ficar aqui reservadas, tá bom? A gente vai usar para a massa, casca da manga, três ovos, leite, para dar o ponto, né? A farinha de trigo e o açúcar. E a gente vai bater no litificador, tá bom? Aí eu vou mostrando para vocês o passo a passo. Me aguarde. Então, meninas, para começar a receita de bolo de manga, eu vou fazer o primeiro lugar, né? Vou pegar as ovos, que é igual aqui, né? Você vai fazer uma bela? Porque eu não sei, mas a gente vai fazer uma olhinha, né? Olha a minha... Então, eu vou pegar as bolhas de manga, que eu pego a receita. Um, dois... Olha aí, eu vou fazer um bolo só da água. Não dá, né? Comer bolo com um saco de ouro, não, né, gente? Comer tolo. Agora, eu vou gravar aqui, na manguinha. Eu vou medir o açúcar. Então, um xílio de açúcar, olha só. Desculpa, eu vou fazer um bolo. Um xílio de açúcar. Claro que é a outra pessoa, eu acho que a gente vai fazer um bolo assim, né? Tá bom, legal. Um xílio de açúcar. Também, a gente vai fazer um bolo muito forte, mas o que é a gente vai fazer um bolo. Um bolo muito forte. Um bolo muito alto. E agora, a manharina. A gente vai fazer um bolo de manharina. A gente vai fazer um bolo de açúcar. E também, vamos fazer um bolo de açúcar. Um bolo de açúcar. E por último aqui, o leite. Se você não tiver leite, você pode fazer um bolo. Eu acho que você tem uma bela de massa. Bem batida. E também, meninas, vamos apresentar isso mesmo. Eu lavo bem honradinha a manga. Olha a caça. Se tiver aquela parte preta, não é outra. Se eu tiver, especialmente, a manga é uma caça de linda, vizinha. Tá bom? Eu estou usando caça de seis mangas porque eu quero sabor bem intenso. E agora a gente vai misturar tudo isso de sabor. A líquida faz o gosto. A líquida faz o gosto. A líquida faz o gosto. Agora o leite faz o gosto. . 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 E agora, vou aqui mexer. E agora, vou aqui mexer. Deixa, é, ela, não fala, porque a mãe tem muita água, né? Deixa ela só um pouco d'água dela pra mim pôr o açúcar, pra mim pôr um pouquinho de água. Se vocês tiverem um limãozinho que vocês colocam aqui, eu vou até olhar se eu tenho ali. Espremer um caldinho pra colocar um pouquinho, meio limão, caldo de um, meio limãozinho aqui, também fica muito bom, viu, gente? Deixar que a água dela faltar, né? Enquanto isso, eu vou ali espremer um limãozinho pra colocar aqui, tá bom, meninas? Então, meninas, aqui, ó, é o mesmo copo que eu coloquei o açúcar, eu espremi meio limão aqui, pus um pouquinho de água, porque aqui já tá, ó, ó, viu? Não precisa nem com água se limpar, mas eu vou colocar o limão que tá muito forte. Esse limão é o limão cravo, né, e ele geralmente é mais forte do que ele verdinho, é o chino, né, e tal. Aí, eu vou colocar aqui com um pouquinho de água e deixar aqui cozinhando, tá bom? Essa aqui vai ser a cobertura do bolo, por isso que eu reservei a manga. Então, a gente aproveita a manga quase num toro, né, num toro, só não vai aproveitar o caroço. Aí, enquanto você vai preparar essa calda, quer dizer, é uma calda de manga, eu vou lá com as louças ali, né, limpar a pia. Quando estiver pronta, eu mostro pra vocês, ok, meninas? Então, meninas, tá pronta aqui a minha calda. Eu coloquei mais um pouquinho de água, porque ela estava grossa demais. E como eu quero uma calda mais fina pra jogar em cima do bolo, né, pra ficar bonitinho, aí eu coloquei mais um pouquinho de água. Mais açúcar não, viu, gente? Aí, tá prontinho, ó, acho que eu tô fazendo fumaça. Enquanto ela esfria aqui, o bolo tá assando ali, né, pra enxogar por cima. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Tanto que já cresceu. Que bonito que tá ficando. Tá assando. Olha, ele tá pronto, né? E é isso. E a casa tá assim, a gente não mexe com casa, como eu falei pra vocês. Já lavei as docinhas, coloquei aqui pra escorrer, daqui a pouco eu guardo. Né, pra ir tá aí, limpa. E é isso, meninas. Quando tiver pronto o bolo, eu volto e mostro pra vocês o resultado. Meninas, voltei aqui, vou cortar o bolo. Vou tirar minha mão aqui da frente da câmera. Pra mostrar pra vocês. Vou cortar um pedaço menor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, meninas. Que delícia. Olha que fofuriz que ficou esse bolo. Olha. Agora eu vou tirar uma foto pra pôr no Instagram. Oi, meninas. Voltei aqui pra provar o bolo com vocês. Tudo bem? Aí, agora... Vamos provar essa maravilha aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Gente, gostoso demais. Meu pai ficou fofinho. Pensa num bolo fofinho. Ficou uma delícia. Olha. Pra mim, tá ótimo de açúcar. Mas se vocês quiserem colocar mais açúcar na massa, pode colocar, né? Quem gosta de coisa doce. Mas como já tem a calda da manga. Eu coloquei açúcar. A manga é doce, então tá excelente. Não precisa de tanto açúcar, porque não fica um bolo enjoativo. Tá muito gostoso mesmo. Aproveitem, gente. Lava a casca da manga bem lavadinha. E façam esse bolo. Ficou muito gostoso mesmo. Inclusive, Mané, tá chegando aqui. Vou filmar aí pra vocês provando o bolo. Você aceita um pedacinho aqui? Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. E aí, Rafael? Tá provado? Mesmo? Como é que você achou? Ficou muito doce? Não. Porque a manga tá meio azeda, então deu um agridoce. Ficou bom, né? Uhum. Então, igual eu falei pro pessoal, eu coloquei apenas uma xícara de açúcar. Se eles desejar colocar mais na massa, pode... É o gosto deles. Mas pra mim, eu acho que caiu muito bem esse bolo da casca da manga. Uma coisa que você aproveitou a manga. Só não aproveitou o caroço. Mas a casca foi aproveitada no bolo. Não é? Não ficou bom? Nem você sabia disso, né? Pessoal, ele não sabia porque ele chegou agora. Que bom. Então, tá bom, pessoal? Oi, meninas. Vim cá terminar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou... Eu não posso esquecer, mas eu quero deixar a receita na descrição do vídeo aí, tá bom? Pra vocês poderem também fazer. Gente, façam. Fica muito gostoso. A não ser quem não gosta de manga. Mas é um bolo gostoso. Dá pra lanchar. Dá pra tomar no café da manhã, né? Muito bom mesmo. Dá pra aproveitar a casca, né? Quem diria? Bolo de casca de manga. Fica... Ah! Maravilhoso. E eu espero que vocês tenham gostado. E que eu melhore logo essas dores, né? Porque, gente, tá doendo demais meus braços. Não tô dando conta de fazer nada. Da casa... Assim, eu tô fazendo as coisas assim, né? Por cima. Pra não deixar aquela sugereira. Mas, né? Que logo, Deus abençoe que eu melhor tomando as medicações pra ir desinflamando. Pra mim, pegar firme na rotina, né, gente? E logo, logo... Daqui pro meio do mês, eu tô voltando pra roça. Eu vou ficar muitos dias lá. Eu quero gravar muita coisa. Eu tenho que tá... Boa. Mas, enquanto eu não vou, eu tô aqui mostrando pra vocês os vídeos, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Cuide de vocês. Cuide de cada um de nós. Nos dê força, coragem e sabedoria. Pra viver a cada momento da nossa vida. Com a nossa esperança de que as coisas vão melhorar no futuro. Né? Um beijão pra vocês. No coração. E, como eu sempre digo, até os próximos capítulos. Tchau, meninas!